Gasolina cara, você vai entender agora com essa explicação que vou passar nesse vídeo o porquê que nós pagamos na gasolina tão cara. Os políticos corruptos estão roubando na cara dura. E o interessante é que ninguém faz nada, ninguém se manifesta, aguenta tudo calado. Depois que você assistir esse vídeo e vocês continuarem sentados aí, aceitando o que esses caras fazem, acho melhor você parar de reclamar, porque só reclamar não adianta, tem que ter ação. Mas é de ficar indignado, nós poderíamos pagar na gasolina até pela metade do que nós estamos pagando. Vamos assistir esse vídeo comigo e entenda por que você está pagando quase R$ 5,00 num litro de gasolina. Vou mostrar para vocês como é a composição do preço da gasolina. Ao contrário do que as pessoas imaginam, o 30% de CMS não é cobrado sobre o valor da gasolina que sai da refinaria. Ela sai da refinaria custando R$ 2,00, R$ 0,299, ou R$ 2,03, para arredondar. Bom, aí vem a vigarice. Os postos, o consumidor paga o ICMS, não é sobre o preço do combustível. Não é sobre os dois. É sobre o preço que o governo acha que será vendido. E o preço de referência do governo do estado do Rio Grande do Sul é R$ 4,68. Portanto, você paga 30% sobre os R$ 4,68, que dá R$ 1,40. Na prática, é 70% de imposto direto sobre o combustível que sai da refinaria. Em cima disso, tem mais PIS com fins, mais a CIT e mais a margem da companhia que faz o transporte e a entrega. Ou seja, nós pagamos tudo isso. Tudo isso. Ou seja, a vigarice está no governo do estado do Rio Grande do Sul. E vou explicar mais, vou avançar. Agora, o governo editou uma decisão que ele quer cobrar, além de reajustar a cada 15 dias o que eles chamam de preço de pauta, que já é uma vigarice. Já é uma vigarice. Além de querer reajustar o tal de preço de pauta a cada 15 dias, O governo quer que o ICMS seja cobrada a diferença sobre o preço que o posto vende do preço de referência, mais 30%. Vou dar um exemplo. R$ 4,68. Se eu vender a gasolina a R$ 4,88, eu pago mais 30% sobre os R$ 0,20 de diferença. Ou seja, quem ganha é só o governo. Olha a vigarice. Olha a vigarice. Praticamente, 75% do preço do combustível que sai da refinaria é obra do governo do estado do Rio Grande do Sul. Se isso não é vigarice, eu não sei o que é vigarice, porque nem o cigarro paga esse imposto. Ah, que absurdo. Isso é um estelionato com a população do estado do Rio Grande do Sul. E não vai se fazer nada. Não tem um deputado que venha, quem assiste esse programa aqui, senhoras e senhores, está mais bem informado que os nossos gloriosos deputados. Porque eu nunca vi um dos nossos gloriosos deputados indo à bancada dizer, isso aqui é o preço da gasolina. Esse aqui é o verdadeiro preço da gasolina. É composto assim. O Rio Grande do Sul tem um valor de pauta, que é o que o governo acha que tem que ser vendido o valor da gasolina. E paga 30% sobre aquele valor, não sobre o valor. Então é mentira quando se diz que o ICMS no Rio Grande do Sul é 30%. Não. Mais ou mais. É mais de 70%. E agora vai ficar na casa dos 75% de imposto. Somente para o governo do estado do Rio Grande do Sul. Você quer ficar bem informado? Aqui você tem notícia. Obrigado pela sua sintonia, amigo ouvinte. 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 Obrigado pela sua sintonia. Obrigado pela sua sintonia.